Por isso aqui nós se glorificamos, em nome de Jesus, a palma do Senhor. Segui os teus passos e jamais me desviar, o meu coração se achar sempre fruto e fiel a ti, se a tua vontade sempre pôr o meu prazer. Por isso aqui nós se acharmos, em nome de Jesus, a palma do Senhor, o meu coração se achar sempre fruto e fiel a ti, se a tua vontade sempre pôr o meu prazer. Por isso aqui nós se acharmos, em nome de Jesus, a palma do Senhor, o meu coração se achar sempre fruto e fiel a ti, se a tua vontade sempre pôr o meu prazer. Por isso aqui nós se acharmos, em nome de Jesus, a palma do Senhor, o meu coração se achar sempre fruto e fiel a ti, se a tua vontade sempre pôr o meu prazer. Por isso aqui nós se acharmos, em nome de Jesus, a palma do Senhor, o meu prazer. Por isso aqui nós se acharmos, em nome de Jesus, a palma do Senhor, o meu coração se achar sempre fruto e fiel a ti, se a tua vontade sempre pôr o meu prazer. Por isso aqui nós se acharmos, em nome de Jesus, a palma do Senhor, o meu coração se achar sempre fruto e fiel a ti, se a tua vontade sempre pôr o meu prazer. Por isso aqui nós se acharmos, em nome de Jesus, a palma do Senhor, o meu coração se achar sempre fruto e fiel a ti, se a tua vontade sempre pôr o meu prazer. Música 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 Música